Oração do motorista a São Cristóvão Ó Senhor, poeta exceção de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas Dai-nos firmeza e vigiança nos muitos caminhos da vida em busca do trabalho, lazer, felicidade e realização Todos somos caminhantes das estradas deste mundo Acompanhai-nos constantemente para chegarmos ao destino sem acidente e contaterno Protegei-nos, Senhor, os motoristas que conduzem os modernos meios de transporte Que eles possam ser guiados pelo vosso Espírito e assim hajam com sabedoria e respeito da lei do trânsito Protegei-nos, Senhor, aqueles que caminham conosco e ajudai a respeitar a todos Pedestres e trânsito, agindo sempre com prudência Protegei-nos, Senhor, os jovens que dirigem e darem o coração sempre voltado à vida Que possam descobrir vossa presença viva no mundo Respeitem a todos Que cresçam sempre guiados pelo vosso Espírito Para que sejam os protagonistas de vossa sociedade no terceiro mineiro Confortai, ó Deus, as famílias que perderam as pessoas queridas Vítima de cruel trânsito brasileiro Dai-lhes a esperança necessária para viverem em vossa presença sem condenação ou roto Que possamos, Senhor, descobrir vossa presença na natureza e um tudo o que nos rodeia Amando e assim cada vez mais para a vida Amém